Ser votado, melhor dizendo, hoje à noite, na Câmara de Arasatuba, o projeto de lei que pretende restringir a circulação de carroceiros pela cidade. O texto também impõe algumas limitações quanto ao peso carregado pelos animais. Ajudantes informais na limpeza urbana e na preservação do meio ambiente. Os carroceiros fazem parte da paisagem e do trânsito da cidade. A profissão é regulamentada em Arasatuba. Segundo a Prefeitura, há 35 carroceiros cadastrados. Seu Sebastião é um deles. Trabalha há mais de seis anos e todos os dias vai até o pasto buscar o cachecó ou o canário. Os animais são atrelados à carroça e, dias alternados, saem para mais uma jornada. O dinheiro que eu tinha eu peguei e comprei. Falei, vou comprar outra carroça e outro cavalo. Aí eu comprei os cavalos e a carroça para poder sobreviver, senão, entendeu? Eu ia morrer de fome. Ele trabalha com frete, carrega entulhos, galhos. Chega a carregar mais de 200 quilos de material. Na carroça tem de tudo para auxiliar o serviço. Muita coisa é doada, inclusive o celular que ele usa para acertar o serviço. O que não falta é o balde de água para o parceiro de trabalho. E nem pense em chamá-lo depois do meio-dia, que os cavalos ficam cansados. Eu trato bem, porque é o que eu preciso, entendeu? Se eu não tratar bem, como é que eu vou trabalhar no outro dia? Aí, então, é reverso. Eu tenho dois animais, um dia eu trabalho com um e um dia eu trabalho com o outro. Entendeu? Só até meio-dia. Não adianta me chamar depois de meio-dia, que eu não vou, não. A relação de exploração dos animais pelos carroceiros levanta muita discussão por conta de denúncias de maus tratos. Um projeto de lei pretende restringir a circulação desse tipo de transporte. O texto também impõe algumas limitações quanto ao peso carregado pelos animais, que não poderá exceder 250 quilos. O meu projeto prevê exatamente uma conduta melhor em relação a esses animais. Então, ele prevê um período de trabalho que jamais pode ser noturno. Ele compreende o período diurno das 7 da manhã às 18 horas, sendo que o cavalo não pode ser utilizado por mais de 6 horas seguidas. Mas as leis refletem a necessidade da sociedade. Tanto que o Código de Trânsito Brasileiro trata desse tipo de veículo como responsabilidade dos municípios. Essa é a segunda tentativa de acabar com a atividade. Mas na contramão da queda de braço, o professor de medicina veterinária da Unesp retomou o projeto Carroça e Companhia há dois meses. É voltado para garantir a assistência médica aos animais usados em carroças no município. Além da vacinação desses animais contra tétano, nós fazemos a vermifugação desses animais para combater ou para matar os vermes gastrointestinais. Nós atendemos aqui no Hospital Veterinário às quartas e quintas-feiras à tarde e nós estamos também buscando os locais de entulho para prestarmos esse serviço exatamente para aqueles carroceiros que não têm tempo de vir aqui no hospital. É coponto para carroceiros e autorizados. Pelo menos é o que diz a placa enferrujada. Na teoria, o lugar seria um ponto de acesso para os cavalos descansarem, tomarem água e para facilitar o descarte dos produtos desses trabalhadores. Mas na prática, encontramos um lugar bem diferente. Encontramos sinais de depredação, não há baias para os cavalos tomarem água. No lugar, encontramos sim um poço de quase 14 metros de profundidade com água parada e uma tampa improvisada. Um lugar cuja ideia inicial era boa para facilitar o trabalho de descarte, inclusive para descanso dos animais depois de uma longa jornada de trabalho. Um lugar esquecido pelo poder público. Apoio só de Deus, porque aqui não tem apoio nenhum. Só sabe criticar os carroceiros, entendeu? Mas ajudar ninguém não ajuda. Bom, em relação a esse projeto que a Priscila falou, a sessão começa hoje às 7 horas da noite, está em pauta e vai ser discutida então pelos vereadores. É aquela velha máxima, né pessoal? É importante realmente regulamentar o serviço, mas de qualquer forma não pode desamparar esses profissionais. Tem que realmente trazer recursos, mecanismos para que os animais não sofram, para que eles tenham acompanhamento e tenham ali uma qualidade de vida muito maior. Por outro lado, não pode desamparar, senão você cria também um problema social por conta do desemprego.